Antes de começarmos o vídeo, eu quero te fazer um convite. Quer fazer um mapa astral? Saber tudo sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro? Sua missão de vida, os planetas que te regem ou até mesmo o seu número da sorte? Pessoal, nós vamos fazer uma turma e vamos criar um mapa astral com uma renomada astróloga, tá? E pra você participar é muito simples. Vai no link da descrição, no Fale Comigo, me chama no WhatsApp e fala que quer participar que em breve eu estarei te colocando num grupo de WhatsApp pra quando a gente for fazer o lançamento do mapa astral. Você vai descobrir várias e várias coisas sobre a sua vida, sobre crescimento pessoal, motivação interior, características fundamentais, sentimental, enfim, você vai descobrir o seu eu exterior, tá? E vai ser por um preço muito acessível. Porém, são pouquíssimas vagas. Clica aí no link de Fale Comigo na descrição e me chame no WhatsApp. Valeu! Como vocês já sabem, recentemente caiu um avião em Minas Gerais, um helicóptero, perdão, com um deputado, um candidato a deputado. Ninguém se feriu, né? Mas o que muitos esquecem é que o Rodrigo Tudor previu isso no nosso especial, tá? E deu detalhes ainda sobre o assunto. Eu vou rodar o vídeo e conto com a opinião de vocês, até porque no vídeo ele alerta para outras coisas também. Não é só disso, tá? Então assiste até o final esse corte e pode rodar. Muito errada, principalmente na associação disso com gays. Não tem nada a ver, o pessoal só fala bobagem, parece que não sabem nada. Me parece que não estudaram. Da mesma forma que esse surto aconteceu, eu falei lá atrás, ele não vai ter a força da Covid. Se a gente colocar num quadro de 100% Covid, essa varíola dos macacos, ela está em 10%. Mas ela não vai matar, ela não vai causar esse surto pandêmico terrível, tá? E vai ter vacina para ela. Que eu falava para você seis meses atrás na nossa live que já tinha vacina pronta. E o que você vê agora, o que estão falando? Que vacina já está pronta. A própria vacina da varíola, não sei modificada, isso aí é com cientistas, não é comigo. Mas vai ter vacina. Mas eu acho, pessoalmente, que é um vírus muito esquisito. Muito esquisito. Eu acho que esse monte de cepa tudo misturado, esse monte de confusão causou isso. Agora, a previsão. A previsão, os ventos, né? O que é os ventos? Os ventos vão levar para bem longe essa doença. Sei que já decretaram tudo aí, mas não vai evoluir, não. Está dando equilíbrio. Notícias boas. Vai ter vacina. Mas não vai evoluir, não. Vocês esquecem que a gente não vai ficar mais trancafiado em casa por causa de vírus, não. Da mesma maneira que vem, vai sumir. Mas é um vírus muito esquisito, né? Eu acho que... É um vírus muito esquisito. O jogo diz que ele some. Ele some. Vai vir vacina, claro. Essa coisa toda. Mas eles somem. Podem ficar tranquilos quanto a isso, que não vai ter nem 10% da mortalidade. Aliás, eu não vejo mortes. Aliás, não vejo. Para quem tem comorbidade, essa coisa toda, é se cuidar. Mas a gente não sabe nem como que se cuida nesse caso. Então, é orar muito a Deus, porque vai desaparecer. Sim, é isso então, né? E o pessoal sempre pede, né? Para você atualizar as informações a nível de vazio de trajetas naturais, né? Como tsunamis, terremotos. Muitos colegas trabalham e estão falando que vai cair um asteroide na Terra agora em setembro. E vai causar tsunami na costa brasileira. O que você fala sobre isso? A tua visão, obviamente, respeitando sempre quem discorda ou quem tem ação. Claro! O tempo dirá e quem que acertou. Eu sempre falo, gente, coloquem na balança. Às vezes a pessoa fala, Rodrigo, você previu, você não previu? Hoje, a gente tem um Google, que a gente joga, a gente vê a credibilidade da pessoa. É até importante falar isso, você colocar lá o Rodrigo Tudor, você vai ver quem é o Rodrigo Tudor, como o Rodrigo começou, o que o Rodrigo Tudor está fazendo, minha formação tem tudo lá. Então, sobre outros profissionais, eu prefiro não opinar. Mas não vai cair nada, Carlos. Não tem nada previsto a nível de asteroide aqui. Conforme a gente já falou em outras previsões, o mundo não vai ficar para a semente. Tudo que a gente está vendo acontecer, guerra, destruição, sempre diz para você, a maldade do homem. O homem está causando isso, não é Deus, não é a natureza. É o homem que está causando essas destruições. Não vejo asteroide nenhum cair aqui. Eu acho isso uma falácia para aterrorizar pessoas. Não vejo, não confirmo. Isso é uma patuscada. Nunca previ esse tipo de coisa. Meus guias não preveem esse tipo de coisa. Só vem para causar terror. É igual a gente vê, muita gente falando que vai cair avião. Para a gente de falar isso. Tem famílias envolvidas. Se você não pode mudar, não é um alerta para poder mudar, para ajudar. Tipo assim, não vai sair hoje. Enfim, para a gente de falar isso. Sim, até isso que eu ia entrar, a questão de avião comercial caindo no Brasil. Não, não há essa previsão. E no mundo, você vê? Só contextualizando. Eu falei para você que ia ter um problema com o helicóptero. Sim, falou. Caiu. Está lá na minha live. Nada com avião. Avião tem aquelas eventualidades, Carlos, que é, né, remete, não remete, aqueles problemas. Mas, tragédia, pelo menos nesse período, que vai de agora ao final do ano, ao início do 23, não tem. Tudo dentro da normalidade. Dentro da normalidade, a gente pode viajar, a gente pode ter tudo, tudo, fazer tudo certinho. Quando a gente teve aquele problema de um voo que caiu em algum país aí, já foi comprovado que foi o piloto que jogou o avião na pedra. Na Malásia, acho que foi. Isso. Caiu por isso. A mão do homem. Pegou um cara desequilibrado que causou um acidente. Então, é assim. Os desequilíbrios estão grandes. Mas eu não faço esse tipo de previsão. Não vai ter nada aéreo. Pode ficar tranquilos. Os pilotos são muito competentes. Não é fácil. Então, parem de gerar esse terror de mandar essa egrégora negativa para os pilotos. Parem. Isso é ruim. Isso é terrível. Muita gente tem pavor de andar de avião. E não vai por causa disso. Deixa de viver. Deixa de viver um momento positivo. Não vai ter. E aí, se tiver alguma alteração nas previsões de 2023... A gente alerta. A gente alerta. A minha preocupação, o que eu te falei, lá na última live, você me lembra? Que eu via prédios, desabamento, incêndio. Aconteceu. Sim, aconteceu recente. É, nem sei onde foi, mas teve. É, a nível de mundo, o que me preocupa é atentado terrorista. Você vê que já teve atentado contra aquele escritor do Islã. Mas, faquearam ele. Então, que escreveu nove versos, né? Sim. Então, atentados terroristas. A gente vai ter algo muito pesado em Paris. Atentado terrorista. A gente vai ter atentado terrorista em Nova York. Eu proivi tiros em metrô no começo do ano. Sim. Acertei. Mas, ainda vai ter algo de grande proporção nos Estados Unidos, em Nova York. Eles têm uma coisa com aquela cidade que é uma loucura. Pra Brasil, não, né? Não. Brasil, não, não. Brasil, não. Brasil, graças a Deus, a gente não passa desses pequenos conflitos aí. Nada mais relevante. E, graças a Deus, o Brasil está protegido por Maria. E eu não vejo nada disso aqui, não. Agora, pro exterior, Estados Unidos e Paris e França me veem com muito temor, com atentado. De grandes proporções. A cigana confirma. Sim. Você falou sobre helicóptero. Você vê mais acidentes com helicóptero envolvendo pessoas conhecidas ou não? São empresários? Empresários, conhecidos. Vamos ter problema com helicóptero, sim. Helicóptero, infelizmente. Ah, entendi. Bom, então fica aí o alerta, helicóptero, sim, avião. No momento não, a não ser avião de pequena porta. Pra gente rica, tá? Helicóptero e gente rica. Gente com muito dinheiro. Ah, deixa eu só filmar. Gente com muito dinheiro. Vai partir aí, gente com muito dinheiro em helicóptero. Ah, então fica aí o alerta do vidente Rodrigo Tudor, tá? Agradecendo aí mais uma vez, tá, pessoal? Por ele disponibilizar o tempo dele. Eu vi aqui como é corrida a agenda do Rodrigo. Ele tá sempre respondendo o pessoal, né, Rodrigo? Sempre agilizando ali pra trazer o melhor pra vocês. E eu creio que em breve faremos as previsões de 2023, quando tiver mais o finzinho do ano. Sem dúvida, faremos sim. Sim. Bom, Rodrigo, eu queria entrar aí num tema que é delicado. Sei que você não gosta muito de falar sobre, mas é importante até pra quando acontecer as pessoas falarem. Olha lá, o Rodrigo avisou, como já aconteceu aí outras vezes, né, na parte das celebridades, né? Você vê alguma tragédia envolvendo celebridade? Seja por afogamento, acidente de trânsito, acidente aéreo, algo assim, ou não? Você vê que eu fiz uma previsão no seu canal da morte de um apresentador. Sim, e você disse que não era um apresentador jovem e não era qualquer nome, não. Que era um nome de peso, né, de renome. É, foi embora o Jô, infelizmente. A previsão era a ele, era dele, né? Eu disse que era no segundo semestre, parece que foi em agosto. Então foi uma previsão muito assertiva. Mas, eu não gosto de ser conhecido como urubu, não. Mas, a gente vai ter também um outro grande apresentador, né, da TV brasileira que vai nos deixar. É uma previsão antiga, né? Por que eu tô falando agora? Porque tá mais perto, tá mais perto. É uma previsão que é, se não ocorrer no segundo semestre, ela ocorre até o Carnaval de 2023. Um grande apresentador da TV brasileira, infelizmente, vai nos deixar. É por isso que você não falou antes, porque você sempre espera chegar mais próximo. Mais próximo, é. Pra não causar alarde, né? É, pra não causar alarde, eu acho também que, assim, é igual a previsão que eu fiz do Jô. Foi pra agora, né? Não é jogar pra daqui a dez anos. Eu gosto de falar do quadro do agora. É, sim. É, sim, confirma. Ainda falando sobre tragédias no mundo da música, do sertanejo, do pop, do funk. Nesse aspecto, a nível de Brasil, até que tá tranquilo. Fora essas separações de dupla, isso, aquilo, que no fundo, como eu já te contei, é tudo muito ego, muita confusão, até que tá tranquilo. A gente não vai ter perda nesse aspecto, não. Bom, queridos amigos, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, deixa like, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal do Rodrigo Tudor também, forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Você conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube, o canal dele está aqui na descrição. O contato do vidente está aparecendo aí na tela pra você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual pra se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira, é conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já a sua consulta.